Meu nome é Renato, tenho duas filhas, a qual seria a Maria Eduarda e a Renata, e após esse incentivo desse programa, parceria com a escola e a Uniluz, de prontidão já me prontifiquei em estar participando, porque é uma iniciativa favorável, é boa, né, de acordo com um pré-requisito para a própria saúde delas, e eu só tenho que agradecer grandemente pela iniciativa de todos, nessa parceria da prefeitura com a faculdade, e só tenho a agradecer pelo atendimento, por tudo que foi feito até o momento aqui na faculdade.